Tem gente que tem cheiro de colo e cafuné. Ao lado dessas pessoas, você se sente verdadeiramente em casa, tendo a oportunidade de saborear a delícia do toque suave daquela presença soprando no coração. Você percebe que a afeição é um perfume que vem de dentro e que a atração não passa só pelo corpo físico. Quando a sua fala encontra reciprocidade, você pode se abrir sem reservas, sem nem entender direito o porquê. Quando a sua dúvida encontra alívio, quando o seu medo encontra abrigo, saiba que você encontrou alguém muito especial, que além de amor, é melhor amigo.